Só aí o rapaz, gente, que invadiu e furtou uma loja lá na Serra, durante essa madrugada, deixou pro dono um prejuízo daqueles. Alança. Com uma pedra colocada dentro deste saco, o suspeito conseguiu quebrar o vidro desta loja de roupas masculinas, que fica em um centro comercial em Laranjeiras, na Serra. O arrombamento aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O shopping me mandou mensagem, me ligou falando do ocorrido, que tinham quebrado a vitrine com a pedra, né, e eu vim pra verificar. Liguei pro dono da loja, ele tava vindo a caminho, chegando na loja, caixas aberto, né, vidro tava quebrado, mercadorias tinham sido levadas. Depois que invadiu a loja, de acordo com os funcionários, esse criminoso pegou uma pilha de camisas que estava aqui, uma outra que estava nesta parte e mais uma aqui também. A gente vê que essas pilhas estão vazias. E ele ainda teve a oportunidade de roubar um par de sapatos que estava aqui neste ponto e depois se dirige para o caixa. As imagens de vídeo monitoramento da loja mostram que o suspeito, que aparenta ser menor de idade, abre o caixa e pega dinheiro e um celular. Nesse momento, o alarme já estava tocando e, por isso, a pressa dele em sair do local. A funcionária estima um prejuízo grande. Sete mil reais de prejuízo por aí. Tanto de mercadoria quanto o celular da loja, que era o uso nosso, né, contato a cliente. Isso aí foi tudo levado. Isso sem contar o reparo da vitrine. Essa foi a primeira vez em dez anos que o local foi assaltado. Para os funcionários, fica a insegurança. Fica o medo incerto se vai acontecer de novo, né, porque a segurança não tem como vigiar a porta da loja, né, a gente vai ter que contratar uma pessoa para estar nesse momento aqui porque a gente vai ficar sem dúvida por uns dias.